É impossível que eu ganhei Não tô acreditando que eu ganhei Eu já sabia Betinho O meu não tá funcionando O seu tá funcionando sempre, você é maluco? Bahia! Ivete Sangalo O Brasil te ama A Bahia te ama Não existe carnaval de Salvador Sem Ivete Sangalo Sem sua alegria Sem sua magia Sem seu astral E sem a sua musicalidade Que é f*** Obrigado meu amor E eu também não existo sem Salvador Eu não existo sem essa música Eu não existo sem esse poder cultural que a gente tem Ô sorte eu ter nascido nessa Bahia Ô sorte de ser cantora desse lugar É isso que me mantém viva Que me faz criar, me faz querer voar Cada vez mais alto E cada vez mais perto do povo Boa demais tá aqui Falando em música Você foi eleita A maior cantora dos anos todos De todos os tempos Desde mil quinhentos e um Eu sou a melhor cantora Música do carnaval pra Ivete Sangalo Marcetano Eleição do Brasil inteiro Que votou através do site da Band Os nossos portais Você é número um no mundo Olha, muito obrigada Tô muito feliz Agradecida Porque Essa premiação Ela aqui tá Simbolizando o voto do povo O voto da rua A gente sabe que tem milhões de músicas maravilhosas tocando Não existe playlist de uma música só Existe playlist de muitas músicas Músicas de vários colegas que tocaram bastante E vão continuar tocando Porque o movimento é esse Um leva o outro Um leva a mão o outro Mas eu queria agradecer A música Que é uma música que toma responsabilidade por ela A gente não tem Agradecer aos meus parceiros Somir Trindade E Luciano A gente arrebentou É música pro povo É música que o povo gosta É pagodão E eu tô muito feliz Obrigada Band Folia Obrigada a você que votou E que me deu esse carinho tão especial Que pra mim significa muito E essa banda maravilhosa Que toca esse macetando De um jeito muito especial Deixa eu bater a foto aqui, ó E esse prêmio é de vocês, viu Olha, toda vez que eu ganho um prêmio Os meus fãs fazem uma peregrinação do prêmio, né Eu entrego a um e cada um leva em casa Bate a foto E vai mandando pro outro Aí o prêmio passa o ano inteiro viajando Vai pra casa Né, menino? Os prêmios vão viajando Aí depois volta lá pra casa Eles cuidam Muito obrigada, Beto Eu sei que é de coração Eu sei O seu e o do povo Obrigada, gente! É macetando Obrigada, Beto Obrigada, Beto Obrigada, Beto Obrigada, Beto